Me apresentando, eu sou estudante de Rádio TV Quero dar parabéns pelo assunto que você realizou o convite aí no ano passado Muito obrigada Por assistir, acho que é importante que você tenha aquela realização do sonho E tem tudo a ver com o que você falou agora no começo, né? A gente trabalhou bem aqui a mágica, daquilo que eu só acho que... São formas fechadas na vida dela Então, primeiro eu quero te dar parabéns por isso Porque a gente sabe que não é fácil Eu estou engatinhando ainda, porque ele está mais se lembrando Porque ele sabe bem o que funciona E a Dario está voltando ao roteiro Eu estava conversando um pouquinho com ele, antes de você chegar E a gente estava conversando um pouco sobre as referências do seu filme Ele parece um pouco bem próximo do trabalho que o Ariada faz com o Inha Rico No Amante Blue, no 21 Gramas Essas histórias paralelas E eu queria saber um pouco como que foi você trabalhar no seu filme? Qual foi a referência? De onde você partiu? Quem o Felipe conversava? Para que você faça um pouquinho do roteiro Puxa, ótima colocação Andros Topenota, excelente É interessante que você falou Justamente do que no Rio de Janeiro os críticos falaram O filme foi muito bem de crítica E o Globo, o Rodrigo do Globo, ele colocou na manchete do jornal Era justamente comparando o filme a Babel E pela conexão entre as histórias Eu parti de dois pilares Eu conto talvez mais, mas assim, vou colocar numa síntese O filme, como ele conta muitas histórias Eu queria fazer uma espécie de painel Dessa cidade tão complexa, tumultuada, difícil Que é essa cidade de São Paulo Então o projeto, a princípio, era ambicioso Porque falar de uma cidade tão grande Aí você tem que pegar esse painel e focar em pequenas histórias E daí você vê tantas janelas E diz assim, tem um monte de história Atrás de cada janela Então, escolhi algumas Aí eu comecei a pensar na... Na verdade, assim, o papel do enfermeiro Que eu considero o herói do filme, né? É o herói anônimo É justamente porque o enfermeiro Ele é na vida o herói anônimo, né? O enfermeiro é aquele cara que tá no hospital Segurando a barra dos outros de verdade Com a mão na massa Que o médico, ele é legal, ele salva Mas o médico passa, né? O médico fala tchau, tô indo embora Quem fica lá segurando realmente as pontas É o enfermeiro Então eu acho que o enfermeiro... E o médico leva fama, leva grana, né? Se dá bem E o enfermeiro é o mais batalhador Não é tão que ele chama sombra, né? Exatamente, ele chama sombra E daí, então, essa era, pra mim, a figura inicial Assim, esse centro de... Porque eu queria falar justamente do herói anônimo Desse herói que... Porque assim, nós vivemos num mundo, hoje em dia Que é muito midiático A mídia é forte, né? Então, as pessoas estão na televisão As pessoas fazem sucesso na revista E todos os outros Podem se sentir excluídos, né? Quando na verdade Isso não é fundamental A vida de cada um é fundamental, né? Então, esses heróis anônimos Essas pessoas que estão na cidade Que a gente nem repara A gente, às vezes, nem repara uns nos outros Cada um é um herói Cada um... Existe, claro, esse pensamento parece grande Mas se você for pegar pequenas vidas Você vai ver como se formou o herói A partir daí, é... Eu tinha muita vontade de falar De dois pilares da cidade de São Paulo Que é a solidão Porque você é necessariamente uma pessoa sozinha Mesmo que você tenha uma boa turma Pra tomar um chope, pra conversar Mesmo assim, cada um de nós é muito sozinho Uma cidade como essa É só assim porque é a natureza, assim Ao mesmo tempo, a solidariedade é essencial, né? Se a gente não tem a solidariedade de um amigo De alguém Se não tem uma hora Alguém que te olhou e te... Sabe? Isso aí vale muito na vida Uma vida como essa Então, eu queria falar com essas duas coisas Que parecem opostas A solidariedade e a solidão E eu acho que Pelo jeito que o filme toca as pessoas Se você reparar A maioria das cenas São pequenos gestos de ajuda, né? E... Eu acho que é aí que o filme toca muito as pessoas Porque as pessoas choram muito, né? É isso A outra coisa também Lembrando essa tua comparação Que... Eu sempre acreditei E acho que todos nós estamos conectados Sabe? Eu acho que todos nós É... Hoje eu tô aqui, eu tô conectando com vocês Essa conexão pode trazer um desdobramento Vocês vão conectar com outras pessoas E vai formar aquela rede A internet é um exemplo disso, né? Dessa coisa que se espalha Que se multiplica E... E eu acho que São Paulo É um exemplo muito forte disso Dessa conexão que corre por baixo E aí